Sobre o movimento do Ocupo Estelita e sobre o projeto, você teria alguma coisa a comentar sobre isso? Ele já esclareceu, na verdade o nosso governo abriu o diálogo com a sociedade sobre essa questão, esse diálogo foi iniciado no ano passado, esse diálogo foi concluído com diretrizes urbanistas que foram apresentadas, essas diretrizes urbanistas foram levadas ao Conselho da Cidade e lá no Conselho da Cidade foram discutidas, inclusive em audiência pública, em várias reuniões, foram vários meses de discussão e depois disso se transformou em um projeto de lei que foi encaminhado à Câmara Municipal, discutido lá por 43 dias e aprovado. É um projeto que traz requisitos urbanísticos mais modernos que a cidade já teve, 65% daquele território que hoje é particular vai ser de uso público e todas as questões urbanas e ambientais mais modernas estarão colocadas. vão lá ser implantados inclusive apartamentos que começam com 35 metros quadrados que vão alcançando e todos os requisitos urbanísticos, como por exemplo o uso misto, que é uma demanda muito importante colocada, está lá atendido a ausência de muros, a ausência de grades, a prolongamento da vinda de Dantas Barreto até o cais da Estelita, ou seja, tudo aquilo que foi o diálogo construído com a sociedade está presente naquele projeto de lei, agora lei, que é aquela mais moderna do ponto de vista de requisitos urbanísticos, urbanos e ambientais, valorizando as pessoas. Aquele espaço será um espaço que vai valorizar muito as pessoas da cidade e a gente está muito firme com isso, seguro com isso, porque isso foi construído num diálogo com a sociedade. Foi assim que o nosso governo agiu e é assim que o nosso governo sempre age. Qual o trâmite agora? Construtor ou consórcio já pode iniciar a obra? A partir da aprovação da legislação que estabelece as regras para qualquer empreendimento a ser implantado no território, o empreendedor interessado pode dar entrada no projeto que vai correr a tramitação de aprovação. Prefeito, e sobre a sensação desse projeto, o senhor estando em São Paulo, essa pressa no mesmo dia que ele foi aprovado na Câmara? Não há pressa. O diálogo foi aberto no primeiro semestre do ano passado. Nós passamos vários meses dialogando com a sociedade, depois passamos vários meses dialogando dentro do Conselho das Cidades, depois 43 dias dentro da Câmara Municipal, então não há pressa num processo como esse. A sanção é um ato normal, depois que a Câmara aprova, faz a redação no final, vem a Prefeitura para a sanção. Esse não é o primeiro projeto que é sancionado no mesmo dia que foi aprovado, nem aqui no Recife, nem em Prefeitura, nenhum no Brasil. O mesmo o senhor está em São Paulo? Não há problema nenhum, isso acontece em todas as prefeituras do Brasil, em todos os governos estaduais, no governo federal. Depois que o projeto é aprovado pela administrativa, ele está pronto para ser sancionado. Existe um prazo para a sanção e ali a partir do momento que a redação final está pronta, pode ser sancionado. Isso acontece todos os dias no Brasil inteiro.